Tiaguinho comendo batatinha frita de vinagre e sal Abre a boca, já você morde Abre a... Morde Não, não, não morde Mais um, mais um Vai, vai, toma, vai, pode Mais um, mais um Tico, mais um Abre a boca Não pode Não pode Gostosa? Não Não Ruizão Mais? Mais um, mais um Abre o bocão, bocão Não 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 Não, não 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 Não